E eu quero chamar de volta ao palco o Juraci Pereira, ele vai cantar pra todo o país, direto de Goiás! Goiás! Estou vivendo os piores momentos da minha vida, meu destino, da minha dor. Amigo, não consigo mais amar outra pessoa, tenho muita fé em Jesus Cristo e ela vai voltar. Se ela voltar para os meus braços, vou viver com ela. Feliz ao lado dela, com ela eu vou passar. Meu Deus, estou crucificado de amor por ela. Não sei por quanto tempo eu vou viver sem ela. Ela gosta mesmo de me maltratar. Meu Deus, estou morrendo aos poucos de amor por ela. Ela sabe o tanto que eu gosto dela. Quem sabe um dia desses ela vai voltar. Meu Deus, estou crucificado de amor por ela. Não sei por quanto tempo eu vou viver sem ela. Ela gosta mesmo de me maltratar. Meu Deus, estou crucificado de amor por ela. Ela gosta mesmo de me maltratar. Meu Deus, estou crucificado de amor por ela. Ela sabe o tanto que eu gosto dela. Quem sabe um dia desses ela vai voltar. Ela diz, ela vai voltar. Juraci Perreira!